Olá amigos, estamos aqui no gabinete da Secretaria Estadual da Agricultura, SEAGRE, e queremos passar uma informação para toda a população do estado de Rondônia e da região norte. Na data de ontem recebemos um comunicado do Comitê Estadual de Enfrentamento do Coronavírus. Esse comunicado veio pedindo a suspensão da 9ª Rondônia Rural Show, que iria acontecer de 26 a 30 de maio na cidade de Paraná. Então quero comunicar a todos, a feira está suspensa por data indeterminada. Vamos analisando, seguindo as orientações deste comitê, e em breve retornaremos aqui com comunicação com vocês. Ontem mesmo já fizemos a notificação para os mais de 530 expositores, já comunicando eles também, então gostaríamos aqui de passar esse comunicado à população do estado de Rondônia.